Olá, estes são os Diálogos nos Atlânticos, e juntos, eu e João Maçano, conversamos sobre política, história, atualidades e direito. E hoje nós temos um convidado especial. Trata-se do engenheiro Rui Antônio Mendes Amparo. O Rui é engenheiro, graduado e pós-graduado em Aerodinâmica e Elasticidade pelo ITA, pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. É graduado Conselheiro de Administração de Empresas pelo IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O Rui trabalhou, pessoal, como engenheiro aeronáutico na Embraer e subsidiárias de 1983-89, incluindo um período de expatriação entre os anos de 83 e 84 na Aermat, em Varese, Itália. Fez parte do grupo do TAM, Linhas Aéreas, de 1989 a 2016, tendo sido diretor técnico de 1995 a 1997 e vice-presidente das áreas técnicas e operacionais de 1997 a 2016, com responsabilidade sobre as áreas de manutenção, engenharia, operações de voo, segurança, cadeia de suprimentos, tripulação comercial e aeroportos, incluindo o processo de fusão com a LAN, que coincidiu com a criação da LATAM entre os anos de 2010 e 2016. Rui também foi diretor responsável pela Unidade de Negócios de Manutenção e Pós-Venda da TAM, Aviação Executiva, entre 2016 e 2019, incluindo manutenção de aeronaves e vendas de serviços aeronáuticos e peças para aeronaves Textron, Cessna e Beechcraft. Ele responde atualmente, desde 2019, pela Diretoria de Segurança e Operações de Voo da ABA, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Querido Rui, bom dia, grata satisfação tê-lo conosco nos diálogos luso-atlânticos. Muito bom dia, doutor Rui Badaró, sobretudo um querido amigo, doutor João Maçano. É o prazer de conhecer agora. Se me permitem um breve início para explicar um pouquinho o que é a ABA. A gente, eu acho que depois de uma certa idade, a gente tem uma obrigação de devolver para a sociedade, tanto com orientações para os mais jovens, quanto com a ajuda do próprio governo, usando um pouco a experiência. E a ABA faz muito isso. Então, nós apoiamos muito a evolução regulatória que acontece no Brasil. Tanto a regulação que foi necessária no período de crise, durante a pandemia. Nós tivemos várias alterações. Por exemplo, para os aviões transportarem vacina, foi necessário uma pequena alteração transitória na regulação para que pudesse transportar também na cabine de passageiros carga, que era vetado no Brasil. Os próprios waivers de slots aqui nos aeroportos congestionados também. Enfim, tem uma série de coisas que a gente ajudou no meio da crise. Mas a nossa função normal é ajudar num processo regulatório que é evolutivo na aviação. A aviação soma novas tecnologias embarcadas, novos computadores. Agora os veículos elétricos, os evitóis estão florescendo. E tudo isso carece, assim como no direito, como os senhores conhecem muito melhor do que eu, tudo é evolutivo e a regulação aeronáutica através das agências também o é. A agência brasileira, que é a ANAC, é de primeiríssimo nível. Ela segue os preceitos da ICAO, ela tem um conforto muito grande aos operadores, tanto em estabilidade regulatória quanto em segurança, em todos os itens aí. E o que a gente faz na ABA é colaborar, defendendo o interesse das empresas associadas. A ABA congrega quase todas as empresas brasileiras. São todas menos a Azul, quer dizer, ou seja, Latam, Gol, Voe Pesca, uma empresa regional aqui do estado de São Paulo. A Baeté, Rima, que vão, a gente chama de subregional, vão aviões em nove lugares alimentando destinos turísticos importantes no interior da Amazônia. E temos também a Sideral, que é uma empresa de carga. A Golog, que se formou agora a partir da Gol, com foco muito grande em cargo. Latam Cargo, e também Boeing, que é a nossa associada para temas estratégicos, como, por exemplo, os novos combustíveis alternativos, que reduzem emissões. Então, a Boeing está conosco nessa empreitada. Mas a gente tem uma penetração em toda a aviação brasileira. Por exemplo, no nosso comitê dessa semana de infraestrutura e segurança, nós associamos a Embraer, na verdade, a IVE, que é a subsidiária da Embraer, para falar do IVE-TOL e da perspectiva deles ali. Bom, eu me aluguei bastante, eu queria dizer assim, do ponto de vista pessoal, é uma honra falar muito, ter essa interação aí, doutor João Massano, porque, assim, os meus avós são portugueses da região lá de Coimbra. A gente tem muito orgulho dessa ancestralidade, e, em particular, sem me alongar muito, a TAP foi muito importante na evolução da TAM. Então, era uma companhia que passou, em 15, 20 anos, de regional, uma regional brasileira, para a companhia internacional de bandeira aqui do Brasil, fazendo voos de longo curso. E, num determinado momento da nossa evolução, ali no fim dos anos 90, quando a gente estava introduzindo os aviões grandes, os widebodies, para longo curso, eu, pessoalmente, tive o apoio da TAP, eu fiz alguns benchmarkings. A TAP sempre foi referência em segurança de voo, quer dizer, ela nos ensinou muito. Eu lembro até do nome do chefe da sessão de safety, que era o comandante Nuno Oliveira, ele faleceu depois do ataque cardíaco aí, mas tenho um grande respeito e carinho, já se vão aí 20 anos. Mas eu queria dizer assim, que a gente tem muito respeito no Brasil, o setor aeronáutico, pelo trabalho da TAP, que, num determinado momento, fez parte da ABR, porque a ABR não se restringe a empresas exclusivamente brasileiras. E a TAP tinha uma instalação de manutenção no Brasil, que ela tinha comprado da Vare, hoje não é mais da TAP, é da United, aqui no Galeão. Mas, enfim, eu já dei todo um panorama aí, e eu queria dizer que, sobretudo, realmente, eu queria reforçar que é um prazer falar um pouquinho sobre aviação em Portugal, no meu modesto conhecimento, e falar sobre a TAP. Rui, eu gostaria de perguntar para ti, e também gostaria de provocar o João, para que nós entrássemos num assunto nevrálgico. Eu tenho certeza que, por conta de tua atuação na área da aviação civil, você tem acompanhado a situação atual da TAP. Com base nisso, eu gostaria que você nos desse aí um cenário, e até um prognóstico, observando os movimentos de outras companhias aéreas, na Europa, as fusões que têm ocorrido, o que pode ocorrer para a TAP aí nos próximos anos, sabendo que, inclusive, a companhia encontra-se à venda. É isso, não é, João? Eu acho que sim, e era principalmente, na sua opinião, considerando que, e conheço estes factos naturalmente, mas só para fazer um enquadramento, a TAP já foi privatizada, já foi nacionalizada, querem privatizar outra vez, quando foi do último grande movimento de nacionalização da TAP, foram injetados milhões do erário público, do Tesouro, e agora, supostamente, vai ser vendido aos privados, depois dos Estados ter apoiado, durante a pandemia, a companhia, e o prejuízo fica para o contribuinte. Esta é a primeira questão, que para mim é chocante, e gostava, se calhar, de ouvir a sua opinião. A segunda tem a ver com o turismo. Uma das coisas que sempre disseram, e que os políticos sempre venderam, na televisão, nos mídias, sempre falavam, foi que a essencialidade da TAP devia-se a ser uma companhia de bandeira, de bandeira, e que era essencial para o turismo português, na medida em que haveria rotas que seriam determinadas pelo interesse turístico de Portugal. Ora, algumas das companhias que se fala que podem comprar a TAP são de países que têm interesses concorrentes com Portugal na área do turismo, como Espanha, por exemplo. Só para dar o exemplo da Iberia, que também é uma das que se diz que pode perguntar. No fundo, considerando a sua experiência no ramo do lado de lá do Atlântico, o que é que acha de tudo isto? No fundo. Muito obrigado, eu vou tentar dar a minha modesta opinião aqui, é apenas uma visão, porque o meu conhecimento não é tão profundo da política em Portugal, embora a gente siga a distância. O que acontece, doutor Massano, é que a aviação é um negócio que exige um planejamento de longo prazo. O senhor adquire uma frota, a gente faz um planejamento de uma frota, como eu falei antes, com novas tecnologias e coisas evolutivas aqui. Então, cada avião Widebody aí nos custa 150 milhões de dólares, o senhor compra uma frota de 20 aviões, quer dizer, tem companheiros que fazem compras em lotes até maiores de uma vez, para serem entregues há dois, três anos, quanto que está a relação de moeda, como é que está o mundo, a economia mundial daqui a dois, três anos. Então, a aviação é algo que se baseia sempre num planejamento com o máximo de informações possíveis, o máximo que a gente consegue planejar para determinar uma malha, a nossa área de atuação, aonde está a nossa demanda, mas ela tem um grau de incerteza, e vem, quem imaginar essa pandemia, por exemplo, quem imaginar a crise dos subprimes dos Estados Unidos, quer dizer, tem, então, ela tem essa dificuldade intrínseca, e isso leva as empresas a sempre terem que estar atentas às suas margens e às suas transições. Então, o que acontece? De uns anos para cá, também, a aviação, ela se tornou um pouquinho mais popular, então, os yields, quer dizer, a receita unitária, ela caiu. Então, significa que uma empresa aérea, eu estou falando genericamente, depois eu chego na minha visão da TAP, então, a empresa aérea, ela precisa de ter seus custos muito, muito controlados, e uma das formas mais primárias, mais importantes que isso aconteça, é por escala, é por economia de escala, por volume. Então, assim, olhando um pouquinho aqui para o, especificamente para a sua pergunta, tradicionalmente, nós tínhamos, isso desde que a aviação começou a encorpar na década de 50, talvez aí, a gente tinha, do lado americano, um mercado doméstico fortíssimo, fortíssimo. Então, as empresas americanas tinham o internacional forte e o doméstico fortíssimo. As empresas europeias, tempos pré-comunidade europeia, obviamente, tinham um tráfego de longo curso, interessante, quer dizer, muitas vezes baseado em questões estratégicas, por exemplo, a TAP tinha a linha para a Macau, uma questão de afinidade ali com uma escolônia. Então, as empresas europeias tinham um longo curso forte, o intra-europeu também forte e um doméstico muito pequeno. então, isso significava que praticamente todas dependiam de que o governo, para manter essa identidade nacional, todas tinham que serem suportadas por seus governos, todas elas, Air France, a British foi privatizada, desprivatizou também, quer dizer, teve esses movimentos aí, a Rolls-Royce, que é um fabricante de motores, que não é exatamente um prestador de serviço, mas também foi nacionalizada, depois privatizada. Então, a manutenção da identidade nacional por questões estratégicas, ela requeria que o poder público, que os governos fizessem parte, porque a empresa não conseguia, dentro daquela proposta de voos, ter essa manutenção. No caso específico da TAP, é interessante, porque, como nós temos um tráfego Brasil-Portugal fortíssimo, tanto pela nossa ancestralidade, quanto pela acolhida do turismo em Portugal, que agora é mais forte do que foi no passado, mas no Brasil nós tínhamos uma regra que impedia que não houvesse reciprocidade, ou seja, para cada linha aérea que vinha de Lisboa para São Paulo, a Varg, então, que era a companhia forte antes da TAM, tinha que ter uma rota também. Isso travava, olha, eu conversei com o Eduardo Arsonovics, que é o presidente da VAR, ele foi presidente da Embratur no Brasil, e ele me relatou o esforço no início dos anos 2000 para poder abrir mais linhas de companhias estrangeiras para o Nordeste do Brasil, quer dizer, tirando essa necessidade da reciprocidade, especificamente para que a TAP pudesse entrar e servir e se estender, como fez vitoriosamente aqui no Nordeste do Brasil. antigamente, a pessoa para visitar Fortaleza, que fica às seis, sete horas de Lisboa, ela tinha que descer até o Rio ou São Paulo e voltar, então, assim, você perdia mais um dia ou dois nas suas férias para visitar um destino que era procurado não só por português, tem muito francês ali no Ceará, por exemplo, tem muita atratividade do turismo lá em cima, né? Então, assim, fechando um pouquinho essa história, o que aconteceu? A aviação, ela foi se popularizando ao longo do tempo e a tecnologia trouxe custos mais altos, quer dizer, então, a gente tem hoje tecnologia e segurança, hoje nós temos um treinamento de piloto que é altamente sofisticado, né? Aqui no Brasil para formar, no Brasil não, é um custo universal, para formar uma dupla de comandante e copiloto de um avião grande nos custa 40 mil dólares. Então, assim, na verdade, os custos estão lá, é em benefício do passageiro, tanto pelo lado da segurança, quanto pelo lado da redução do custo, mas ele traz para as companhias aéreas a necessidade de uma economia de custos em que elas tenham uma visão do que fazer. E aí, doutor João Maçano, nós temos um problema, porque chega uma hora, se você mantivesse o contexto nacionalista na totalidade, você não tinha volume, né? Então, assim, olhando para a TAP, ela tem uma malha fantástica aqui para o Brasil, ela voa para oito ou nove capitais brasileiras, né? E agora, no pós-pandemia, a gente vê que esse vigor está voltando. Isso é bom para o brasileiro, né? É bom para a companhia, é bom para Portugal, que atrai os turistas aqui do Brasil, né? E formar um hub em Lisboa para esses brasileiros, por exemplo, o brasileiro de Fortaleza que vai para a Europa, né? É muito natural que ele vá via Lisboa, faça ali alguns dias de turismo e depois faça uma conexão para algum outro país europeu, agora usando as novas regras, não são tão novas assim, mas as regras que a comunidade europeia permite, né? De você ter liberdade de voos inter-europeus, né? Que, inclusive, assim, resolve um pouquinho esse problema da companhia em voos nacionais, ela não ganhar muito corpo, né? Eu me lembro, abrindo um parênteses aqui, havia uma companhia que hoje faz parte da TAP, que se chama Portugália, né? Que tinha, foi um dos primeiros operadores de um avião que nós também fomos o primeiro operador no Brasil, que é o Fokker 100, e a Portugália tinha, acho que, sete aviões, mais ou menos, ela tinha um escopo limitado, eu não perdia, fazia, eu vou de Lisboa para o Porto e fazia um pouquinho de Espanha ali, né? E um pouco de Itália, mas ela não conseguia ir muito além disso, então essa expansão de uma companhia nova também é muito difícil. E, em particular, eu sou muito grato à Portugália, porque quando a gente, eu fiz isso muitas vezes, quando a gente trazia os aviões novos da Holanda, né? Nós passávamos ou em Lisboa ou no Faro e a gente era assistido pelo pessoal da Portugália nesses trânsitos aí. Enfim, para voltar um pouquinho e dar chance para os senhores perguntarem também, o que que aconteceu no trato americano? Algumas companhias desapareceram com essas crises, outras se fortaleceram, por exemplo, a American Airlines, poderosíssima, foi vendida para a US Airways, o board da América é todo da US Airways, ela só mantém a identidade, isso já há muitos anos, e desde a última entrada no Chapter 11, por causa de uma das crises ali, teve que fazer isso. no trato europeu, aí existe algo que é a necessidade de consolidação para você ganhar força, para ganhar economia de escala, né? Olha, para ter uma ideia, um motor de reserva de um avião grande, ele pode custar facilmente 10 milhões de dólares, e o senhor tem que ter às vezes dois, três motores desses, porque se bate o pássaro, ou se tem uma manutenção programada, ela tem que estar ali. Então, assim, às vezes a diluição disso numa frota maior é essencial. No trato europeu, o que aconteceu? Começaram as consolidações até antes da pandemia, bem antes, né? Então, a Air France comprou a KLM, a British e a Iberia se juntaram também, quer dizer, não fizeram um grupo, mantiveram as identidades separadas das empresas, quer dizer, e ali a Lufthansa com a Suíça, comprou os direitos ali da antiga Swissair, que era uma companhia tradicionalíssima também, então, assim, essas consolidações elas são às vezes necessárias, então, assim, na verdade, assim, ou existe um subsídio público para que a companhia se mantenha só, dependendo do tráfego, obviamente, quer dizer, dependendo da evolução, se o mundo está melhorando, às vezes pode não ser necessário, é uma visão muito pessoal disso, ou essas consolidações são necessárias. Só para terminar, aqui no Brasil foi o que aconteceu com a TAM, que era uma companhia bem forte, chegou a ser a maior, é ainda, a Latam Brasil, que é a antiga TAM, já era, quando eu estava lá, era a maior companhia do hemisfério sul, mas foi necessária a consolidação com a LAM chilena, que não tinha rotas concorrentes, quer dizer, ou seja, você estava somando todo um volume aqui na América do Sul, por exemplo, a LAM, ela era muito forte na costa oeste americana, nos voos para lá, nós éramos aqui a TAM muito forte nos voos europeus, na esteira do que tinha sido a Varig antigamente, que é um tráfego poderosíssimo. Então, doutor Massano, o que acontece é que, assim, obviamente, a foto econômica, quer dizer, as crises econômicas mundiais, petróleo, pandemia, afetam demais a aviação, claro, que as orientações políticas locais, às vezes, assim, pode ser que tenha, que nem agora no Brasil, nós temos um governo com viés um pouco mais estatizante, o governo anterior era mais privatizante, então, às vezes, essas mudanças também, elas têm que ser feitas com muito cuidado, porque a transição em uma companhia aérea ela sempre custa e ela deixa seu preço por muitos anos. Então, eu não quero emitir uma opinião do que é melhor para a TAP, não tem essa competência, mas é essa a visão, quer dizer, é um estudo complexo. Mas, pode, já agora, se me permite, a pergunta era era também no centro, imaginemos que não era a TAP, que era outra companhia qualquer, que fosse privatizada por, aliás, que fosse privatizada e na sequência da privatização houvesse a possibilidade de ser vendida a uma companhia de um país concorrente turisticamente e se coloca ou não, na sua opinião, ou poderá ou não colocar em causa a própria rota que beneficie comercialmente o turismo português. Acho que isso faz sentido ou não faz sentido nenhum no mercado? Eu acho o seguinte, a TAP tem uma fortaleza, doutor Maçano, na sua marca também, ou seja, a TAP aqui no Brasil ela é muito conhecida, então uma parte do fluxo, seja o turismo étnico, o pessoal vai visitar a terra dos seus ancestrais, seja o turismo mesmo, os não descendentes de português, eles são muito fortes. A prova disso é que a TAP tem a maior quantidade de voos para o Brasil, voos que têm uma ocupação bastante razoável, tem um fluxo de demanda muito forte, e eu tenho certeza que não seria coerente em qualquer tipo de negócio que essa identidade sumisse, porque o brasileiro se sente melhor com uma companhia que fala português, seja a companhia brasileira, seja a companhia lusitana. Eu tenho certeza que o português também é natural, a gente se sente melhor. Então, assim, se você, por uma hipótese, a TAP fosse comprada e essa identidade fosse perdida, eu tenho certeza que você perderia tráfego, porque daí o português ou o brasileiro, ele passa a trabalhar só no preço, fala, olha, eu estou indo de business para, de Brasília para Lisboa, sei lá, de São Paulo para Lisboa. Então, assim, se não tem esse componente adicional, a pessoa vai no preço, porque, então, mas tá bom, quanto que é? Então, eu acho que, assim, eu não consigo prever, obviamente, porque acho que ninguém consegue, se haveria essa manutenção da marca. Aqui no Brasil, nós tivemos o exemplo, quer dizer, a LAM era uma marca fortíssima no Chile, fortíssima, quer dizer, muito respeitada, era uma das cinco maiores companhias do Chile, só andava com qualquer motorista de táxi ali em Santiago, o cara tinha orgulho de falar na LAM Chile, até porque a aviação é muito forte. Aqui no Brasil, a TAM estava se consolidando como uma grande marca, desde a época do nosso fundador, o comandante Rolim Amaro, que era um gênio de marketing aí, então a TAM, a marca, e o que eles decidiram foi por extinguir as duas marcas e criar a marca LATAM, que olha, isso aconteceu, a assinatura do primeiro acordo foi em 2010, eu participei dos cinco primeiros anos dos comitês de junção aí, e hoje que ela está, claro, teve crise, teve a pandemia no meio também, hoje que ela está se consolidando como marca que as pessoas, eu vou de LATAM para a Europa, então é muito difícil. aí na Europa o que acontece? A Air France, por exemplo, comprou a KLM, ela comprou, ela é dona, é proprietária, mas ela não se atreveu, vamos dizer assim, é uma palavra um pouquinho forte, mas ela foi inteligente a ponto de manter uma marca que era importantíssima, não só para os holandeses, mas também para o mundo, porque Skipple, na Holanda, é um dos aeroportos que é visto como de excelente conectividade, inclusive para nós da América do Sul, então assim, é um pouquinho diferente, por exemplo, o caso da Suisse Air, que desapareceu a marca, mas internamente eles estavam, eles estavam, as companhias que tinha Suisse Air e tinha ProServe, que era regional ali, elas estavam se se reorganizando, então a Suisse Air sumiu como marca, nasceu a Suisse, depois virou a Lufthansa, quer dizer, faz parte do grupo, mas eu acho que foi uma condição muito particular, quando a gente vê essas fusões e apisições, esses processos de M&A europeus, a gente vê que existe a tendência da manutenção das marcas, pode ver, a British, a Iberia, elas têm uma condição um pouquinho mais de paridade na holding deles, mas assim, eles também mantêm as marcas, essas marcas tradicionalíssimas europeias, como essas que eu mencionei e mais a TAP, quer dizer, eu acho que não seria inteligente tirar a marca, eu não posso falar a mesma coisa quanto ao controle acionário, quanto, quer dizer, hoje, por exemplo, entrando no outro segmento, a sede da Fiat não é mais na Itália, então assim, por uma questão até de aproveitar atributos, uma condição tributária europeia, então controle societário é outra coisa, mas eu tenho a impressão que a marca TAP é algo que é forte o suficiente como instrumento de venda, como instrumento de captação de demanda, quer dizer, ela não seria de modo algum extinta. Rui, salvo o melhor juízo, e João me corrija se eu, porventura, me equivocar-me aqui com relação ao dado, este ano a TAP completa 78 anos e lembrei-me disso agora porque recentemente estive aí com o João em Lisboa e usei a TAP como hub para ir à França e, enfim, e dentro desses 78 anos e considerando tudo que você nos expôs agora, parece factível sim concluir que pela força da marca TAP, qualquer que seja a empresa que venha por ventura a adquirir ou a fazer ou a fazer um code sharing ou qualquer outro modo de parceria com a TAP, ela provavelmente por uma questão de marketing vai muito mais se valer da marca TAP e manter o que ela já possui de malha a malha aeroviária, até quem sabe criando um boost aí aumentando, dando maior atenção do que propriamente dito prejudicar a TAP em detrimento de seus negócios por ter uma outra nacionalidade, como o João citou hipoteticamente um caso da Ibéria, Portugal e Espanha competem diretamente no turismo, é óbvio, mas a Ibéria é uma companhia espanhola, se ela por ventura adquirisse a TAP poderia mitigar a malha aeroviária da TAP, diminuir voos, etc, para prejudicar o turismo português. Nós sabemos também existe esse tipo de modelo de negócio, principalmente na área do turismo, mas não me parece que por conta de tudo que você nos trouxe de informações, que essa é a tônica no setor aeroviário, ao contrário, as parcerias são muito mais para fortalecimento e manutenção de marca do que propriamente dito para extinção, é isso? Rui, se você me permite, eu tenho só um lado da questão, humildemente, a minha visão tem o defeito de ter um pouco do limite ao conhecimento que eu tenho, não dá para dizer o que vai acontecer, até porque a importância disso, a importância do negócio disso é muito grande e quando entra, principalmente governos, como está acontecendo aqui no Brasil também, a gente está com uma discussão muito grande entre o que é o aeroporto Santos Dumont, o Galeão, o Galeão foi privatizado, o Aeroporto Internacional do Rio e o Santos Dumont ainda está com o infra-aero, então está uma discussão apaixonadíssima e que ela resvala para um lado não técnico, o que eu estou dizendo é que o mais sensato em fazer consolidação e união entre empresas, eu diria que é quase que inevitável para você ter essa economia de escala na aviação de hoje, os aviões estão ficando cada vez mais caros, cada vez mais caros, aviação é algo que está ficando cada vez mais assim, os custos sobem muito, como eu falei no início, pela tecnologia, pela necessidade de segurança, quer dizer, você tem hoje um aparato que é fortíssimo, simuladores, sejam próprios, sejam subcontratados, então assim, ela necessita de economia de escala, então essas fusões e aquisições são bem-vindas. Por outro lado, o que eu estou eu ia falar advogando, mas estou diante de dois advogados, eu tenho um termo impróprio aqui, o que eu estou defendendo, quer dizer, que é a minha visão, é que assim, a manutenção, não só a economia de custos que uma fusão dessas traz ou uma aquisição, independente de como vai o societário, se o governo faz mais parte ou menos parte disso, ela é imprescindível nesses casos que você olhe como você extrai demanda. Então, a hora que você, se você falar, olha, eu vou prejudicar o turismo em Portugal em favor do turismo da Espanha, na verdade, tem um turismo nosso aqui, de brasileiros, que quer ver a terra dos seus ancestrais, eu estou devendo, o Rui sabe disso, eu estou devendo uma ida a Lousan, ali perto de Coimbra, para visitar a terra dos meus bisavós, então assim, isso, não se muda de país, quer dizer, então assim, uma parte do turismo, uma parte de Portugal fortíssimo em vinhos, como a Espanha, Itália também, quer dizer, então assim, o sujeito não quer ir a Portugal ou a Espanha, ele quer ir aos dois países, e aí entra também um outro contexto em que uma malha forte, uma malha aérea, um network aéreo forte ajuda, é que o sujeito pode sair de Brasília, ficar dez dias em Lisboa e ficar dez dias em Madri, ou visitar as regiões minícolas de ambos os países, então, o grande, eu não acredito em uma competitividade, mesmo que ela exista hoje, do ponto de vista pragmático, negócios são negócios, de um setor turístico tentar atrapalhar o outro, isso, quando havia escassez e tempos tipo a pandemia acontecem, isso pode ter acontecido, eu não tenho essa visão, mas pode ter acontecido, ou seja, quando falta demanda, seja por um negócio turístico, seja por um passageiro de avião, a competição é feroz e às vezes pode acontecer. No estado em que nós estamos, em que nós estamos aumentando a demanda progressivamente, quer dizer, o mundo ainda tem um padecimento que vai durar alguns anos, quer dizer, eu não tenho ilusão que os efeitos dessa crise desaparecem tão rapidamente, temos a guerra na Rússia, na Ucrânia, perdão, que está atrapalhando, mas o que faz sentido, seja com quem a TAP pudesse compor, faz sentido, a meu ver, a manutenção da identidade para maximizar a captação de demanda, é o que eu faria se estivesse por aí, por exemplo, maximizar a captação de demanda turística com estratégias cruzadas, aonde a Europa é imbatível, doutor Massano, porque, assim, vocês aí têm a possibilidade de ter... O brasileiro, por exemplo, claro, há exceções, há quem passe uma temporada só no país, mas quando ele vai para a Europa, ele sempre visita mais o país, ele sempre... Na época de férias mais longas aí, então eu acho que a TAP ela tem como capturar esse passageiro do Brasil, talvez deva até, seja uma ideia, estender um pouquinho para alguns outros países da América do Sul, por exemplo, a Argentina agora está numa crise muito grande, mas a Argentina captura muito turista para lá, e ela tem uma ligação europeia muito forte, ela não tem voos diretos com uma quantidade muito grande, de repente, um exeis a Lisboa, aí pode fazer sentido. Então, assim, a minha visão é o seguinte, sem, sem, resumindo, e sem saber exatamente o que pode acontecer, possivelmente, para se manter absolutamente sozinha, talvez precise de um aporte estatal muito forte sempre, porque dificilmente você, se você não crescer, a economia, os custos, realmente, sem fazer trocadilho, eles lhe cobram o seu preço na sua margem. quando nós passámos por uma grande crise provocada pela Covid-19, as companhias tiveram muitos subsídios para sobreviver, receberam muito dinheiro do público para conseguirem sobreviver durante este período, e ao mesmo tempo foram obrigadas a reestruturar e a reduzir o número de efetivos, nomeadamente pilotos. Agora, estamos a verificar o inverso, com o retorno da atividade, as companhias voltaram a contratar. A questão que eu lhe coloco é, isto é um fenómeno mundial, será que esta flutuação dos recursos humanos de um lado para o outro poderá ou não vir a colocar algum risco acrescido numa ou noutra ligação, por exemplo? Sim, sim, não, doutor Massano, essa sua visão é correta e é assim, nós tivemos uma crise, como o senhor falou, mundial, onde as companhias não tinham como manter os seus custos até para tentar sobreviver, teve companhia que desapareceu, não resistiu, desapareceu, algumas companhias receberam subsídios de seus governos, a Lufthansa, por exemplo, recebeu ali uma ajuda, aqui no Brasil a gente não teve nenhuma ajuda direta, ajuda de injeção de capital a fundo perdido, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos, sim, algumas ajudas indiretas do governo, como o nosso controle de tráfego aéreo, aqui é o DCEA, é da Força Aérea, ele parcelou, a gente fez toda uma renegociação em conjunto com as empresas, então, alguns órgãos de governo, sim, deram alívio de caixa, mas o governo mesmo, assim, não, ele tinha um viés liberal aqui, ele ofereceu uma linha de financiamento que tinha juros mais caros do que os de mercado, na verdade, então, assim, era mais complexo a longo prazo, né? E aí, o que aconteceu? As companhias brasileiras, só para dar o nosso exemplo caseiro aqui, elas tiveram estratégias diferentes, a Latam fez uma redução imediata de quadros, então, ela demitiu ou ofereceu um sistema que nós temos no Brasil, que é licença não remunerada, que a pessoa pode se licenciar e você ainda mantém alguns benefícios, como plano de saúde, como a senioridade, que para os pilotos é importante, o posicionamento para promoções futuras, a Latam fez isso, então, ela optou por reduzir o quadro e esperar a crise passar, e ela entrou no Chapter 11 americano, porque ela é uma companhia listada em Santiago e na Bolsa americana, então, ela teve essa proteção na negociação com os credores. Gol e Azul optaram por negociar com sindicatos, então, elas mantiveram os quadros, a estratégia inicial foi essa, mantiveram os quadros de pilotos e comissários, o sindicato no Brasil é o mesmo, quer dizer, as flight attendants, os comissários de bordo e os pilotos estão na mesma categoria, que nós chamamos de aeronautas, então, Gol e Azul, que são as duas outras companhias grandes brasileiras, elas optaram por manter os seus quadros e reduzir o salário de uma maneira negociada com o sindicato. Muito bem, cada estratégia tem suas vantagens e desvantagens, a desvantagem da Latam é que você tinha um custo de severance imediato, quer dizer, você tinha que, na hora que você demite, uma pessoa tem que pagar as multas recisórias no Brasil, não são muito pequenas, e ela fica desvinculada, não é o caso da licença remunerada, mas da demissão, ela fica desvinculada. No caso da Gol e da Azul, elas mantiveram em seus quadros essa mão de obra especializada, que são os pilotos, que no Brasil é muito difícil de formar e a lei brasileira não permite que estrangeiros voem aqui, o sujeito precisa ser brasileiro nato ou naturalizado. Então, as duas estratégias trouxeram benefícios e problemas. O fato é que é o seguinte, hoje, na retomada do crescimento e no doméstico, no tráfico doméstico, nós já estamos a 100% do que éramos em 2019, o internacional ainda está faltando uns 15% para chegar no mesmo nível, estão faltando pilotos. mas nós estamos prevendo, doutor Massano, uma crise aqui no Brasil muito grande entre dois a três anos de agora, porque a pandemia desestimulou os garotos, os jovens, a aderir à carreira de pilotagem, porque aqui no Brasil você tem um pedaço que é formado pela Força Aérea, um pequeno pedaço de contingente, mas a grande massa de formação de mão de obra de pilotos é através do que nós chamamos de aeroclubes, que são as escolas de instrução, inclusive aí em Portugal vocês têm escolas excelentes, eu conheço a Seven Air ali de Cascais, eles são espetaculares, aí já tive contato com eles aí no passado, então esse jovem ele foi desestimulado porque custa caro o curso de piloto, então assim, a pessoa optou por ser, sei lá, um técnico em eletrônica, um técnico ou trabalhar e-commerce, em vez de vir para a aviação, e isso vai fazer falta daqui a uns dois ou três anos na expansão que a gente espera que aconteça, então esse é um grande problema. O segundo efeito é que agora com essa escassez o sindicato se torna mais forte e às vezes ele, assim, o sindicato tem a obrigação de defender o seu funcionário, e assim, às vezes até com um pouco de exagero, vamos dizer assim, exagero é uma palavra muito forte aqui, porque cada um está defendendo o seu lado, acho que isso é absolutamente normal nas democracias, mas, então, os sindicatos agora, eles estão aqui no Brasil, a última negociação, por exemplo, tradicionalmente era no fim do ano, quer dizer, os pedidos já foram um pouco maiores do que seria adequado se olhar a situação econômica das empresas, no fim, chegaram até um acordo, eu acho que é bastante natural, mas o fato, doutor Massano, é que nós vamos viver uma escassez de pilotos no mundo, que antigamente o que acontecia? Nós tínhamos uma crise local, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, então, esses pilotos que paravam temporariamente de voar no seu país com problemas econômicos, ele ia voar na Emirates, ele ia voar na China, ele ficava um tempo lá e depois quando o país precisava ele repatriava, voltava via família, então, o sujeito não saía da sua linha de atuação nem da sua proficiência, e como a crise foi mundial, essa alternativa não tinha, nós vimos ali na Austrália pilotos de Airbus 380 dirigindo ônibus, ele não tinha lugar no mundo, o cara tem uma qualificação gigante, mas, assim, ele teve que sobreviver, teve que, dar um jeito de fazer as compras no supermercado dirigindo ônibus, sem nenhum demérito para isso, então, vai ser um grande problema a formação e a estabilização pós-pandemia, porque a formação de um comandante, por exemplo, de um Airbus 320, toma, sei lá, uns cinco anos, no mínimo, seis anos, mesmo uma pessoa já, ele tem, aqui no Brasil, o senhor entra com, sei lá, mil horas, oitocentas horas de copiloto, então, ele tem que fazer uma progressão, é copiloto do doméstico, copiloto do internacional, depois que ele vem a comandante, então, é uma carreira que, em tempos economicamente estabilstáveis, é uma carreira muito boa, tem uma remuneração muito boa no Brasil, mas, em tempos de crise, você fica travado como copiloto, tem copilotos hoje da Latam que estão lá há mais de dez anos, na minha época, nos anos 2000, que foram anos muito bons para a aviação brasileira, entre o sujeito entrar de copiloto e se tornar comandante master de voos internacionais, que é quase cinco vezes mais o salário, davam esses doze, treze anos, hoje, às vezes, o cara fica dez anos de copiloto, então, assim, essa crise brasileira é mundial, então, aí, em Portugal, vocês devem estar sofrendo isso também, as escolas de pilotagem sofrendo também, e, assim, essa provisão de pilotos no futuro vai ser mais difícil, uma vantagem que, com as regras da comunidade europeia, quer dizer, vocês podem ter as pessoas voando em companhias de outros países e também capturar pessoas de outros países para voar, outros países europeus para voar em Portugal. Ô, Rui, permita-me uma pergunta, fugindo do contexto da discussão sobre a TAP, João, até porque, nas últimas semanas, pulularam uma série de questões aí nos jornais sobre uma possível popularização do preço das passagens aéreas nos voos aqui no Brasil. Eu gostaria de ouvir um pouco, se for possível, Rui, qual o eventual impacto de uma medida dessas para a aviação brasileira. é, olha só, eu vou colocar aqui em caráter absolutamente pessoal, a implementação disso é dificílima, quando você faz as contas, eles, R$ 200,00 são R$ 40,00, um pouquinho menos de R$ 40,00 aqui, quer dizer, às vezes, isso não paga nem o custo operacional, então, o que é o custo operacional de uma empresa, é o mínimo que você paga, que você custa para voar, que é o salário variável de pilotos, comissárias, o combustível, o custo variável de manutenção, enfim, o quanto custa para você tirar o avião do chão, como a gente fala, então, assim, obviamente, se o avião fosse inteiro nesse valor, você não conseguiria, não faria sentido, mas tem um outro problema, Rui, que é o seguinte, essa média de ocupação de load factor, que é 80% hoje, na aviação brasileira, e ela é necessária para poder pagar os custos, porque, como eu disse, as tarifas agora estão voltando a cair, então, você tem que ter volume, essa média, como toda média, ela é injusta com as oportunidades, então, por exemplo, nós temos um tráfego aqui de São Paulo para Brasília, que é fortíssimo segunda e terça de manhã, e de lá para cá na quinta e sexta, então, segunda e terça de manhã, a ocupação é 100%, então, você não tem espaço para vender uma tarifa ali, quer dizer, em compensação, o voo que sai na quinta para Brasília, ele tem um pouquinho mais de espaço, mas as companhias preenchem esses voos com conexões para o Nordeste, então, tem alguns voos que saem com 100%, outros que saem com um pouco menos, é uma dificuldade muito grande de você definir que voos você podia fazer, quer dizer, naturalmente, Rui, você tem outras alternativas de popularizar mais que as companhias usam no passado, que são, por exemplo, os voos noturnos, a partir de Guarulhos do Galeão, quer dizer, para o Nordeste e do Nordeste, em que você faz toda a tarifa do avião acima apenas da margem operacional, será 20% acima da margem operacional, porque você está diluindo os seus custos fixos, aumentando a produtividade, ou seja, o resumo disso tudo é que a implementação é muito difícil e ela pode canibalizar a receita das companhias, o que, assim, aumenta o custo, aumenta a tarifa, é uma relação direta, te dou um exemplo, o governo inicialmente estava sugerindo que vamos fazer para todos os aposentados, olha, tem colegas meus de faculdade que são ricos, e que são aposentados, então se você entre pagar uma tarifa mil reais e duzentos, ele vai comprar a tarifa de duzentos, ele não tem nenhuma razão para não usar esse benefício, né? É, então, assim, é uma coisa que é muito delicada e como eu falei, reiterado às vezes aqui, a viação é feita de planejamento de longo prazo, então quando a gente toma qualquer medida, seja ela operacional, regulatória, financeira, você sempre tem que pensar em todo o leque de coisas que vão acontecer ao longo dos próximos anos, olha, se der uma crise, eu vou continuar mantendo esse prejuízo, esse tipo de coisa, algumas vezes as companhias, elas transportam de graça, por exemplo, na pandemia, nós mantivemos oito por cento da malha, isso foi abril de, abril de 2020, né, por um acordo com o governo, porque não podia deixar capitais e principais cidades desassistidas, então as companhias se cotizaram ali, Latam, Goa, Azul, e falaram, nós vamos servir o Brasil, oito por cento, tomando prejuízo sem o governo fazer aporte nenhum e nós transportamos de graça médicos, remédios, vacina, técnicos de enfermagem, manutenção de hospitais, a gente falou, cara, não adianta, porque você ia cobrar o que ali? Não ia cobrir o teu custo, então as companhias optaram por transportar obviamente quem era necessário de graça naquele período, então demos a nossa contribuição, mas o Rui, eu acho o seguinte, a implementação, ela é dificílima, impossível não é, mas ela é dificílima e tem vários riscos aqui. Pois bem, João Massano, última pergunta para o Rui, observando já o adiantar do nosso podcast e na sequência eu faço fechamento. Eu, naturalmente, aproveitando a honra aqui a falar com alguém que tanto sabe sobre aviação, é um privilégio, de facto, eu gostava de fazer um pouco de perspectiva, considerando o que já referiu, o que é que acha que poderá vir a ser o futuro em Portugal e no Brasil, tendo como eixo quer a Europa, quer os países lusófonos, falam português, porque nós temos dois mercados, o Brasil acaba por ter um mercado através de Portugal que é a Europa e Portugal também poderá eventualmente vir a aproveitar a América do Sul, apesar de eu achar que é mais difícil. No entanto, nós temos claramente a Europa e países lusófonos como sendo grandes mercados para as duas, ou, perdão, para os dois países em termos de aviação. O que é que acha que poderá ou deverá ser feito para que essas ligações se concretizem e sejam cada vez mais fortes entre os dois países? Doutor Massano, o senhor tocou num ponto que é muito importante. Eu tive uma reunião, nós tivemos na ABEAR, com o presidente da TAG de Angola, e ele nos falava ali dos planos que ele está tendo para a expansão do tráfego aéreo na região dele. Eles têm uma característica, eles trazem muita gente para o Brasil em busca de compras e serviço médico. é um pouco o que os brasileiros fazem com o Miami, eles fazem aqui com São Paulo e com o Rio. A diferença é que não é bem o turismo, mas o tráfego para atendimento médico, tem muita gente de Angola que vem fazer parto aqui em São Paulo. Então, assim, ele estava falando que uma das bases dele é uma expansão não só para Angola, mas para Moçambique, e ele tem um certo tráfego que vai do Brasil para Portugal via Angola. E ele quer aumentar esse tráfego usando, por exemplo, um pouco o stopover ali, quer dizer, alguns instrumentos de vantagens para os passageiros. Então, o que eu creio, tenho certeza, aliás, é que é o seguinte, nós temos uma massa de pessoas no Brasil que falam mal outras línguas que não sejam a sua língua nativa, o português. Às vezes, o sujeito não fala inglês. ele tem um conforto danado em voar em uma companhia que fale português. Então, mesmo quando ele está indo visitar outros países que não Portugal, esse, não é o sujeito que voa pela primeira vez, mas eu conheço muita gente que já é frequente e gosta disso, existe um asset, uma grande vantagem para uma companhia portuguesa ou brasileira de você levantar tráfego, fazendo uma conexão em Lisboa e oferecendo também alguns instrumentos turísticos que Portugal tem também, fala, olha, você pode ficar aqui cinco dias, você visita o Douro ali, depois você prossegue o seu voo para a Alemanha, ou mesmo, doutor Massano, no passado, a TAP tinha os voos para todos os países que eram antigas colônias, eram voos muito fortes, sempre foram. Então, estender esses voos para... Às vezes a pessoa, por incrível que pareça, mesmo alongando, você fala, olha, se você for, você tem um negócio a fazer em Moçambique, vem via Lisboa, é mais longo, mas você passa aqui uns cinco dias e você faz um pouco de turismo aqui. Então, existem instrumentos de captura de passageiros de língua portuguesa, o Brasil é um mercado grande, é um mercado muito forte, principalmente no trato europeu. E aí, o que precisa, obviamente, é que Lisboa seja mantida, isso pulsa, às vezes varia de acordo, a crise tira um pouquinho, mas é que o hub de Lisboa seja um hub muito atrativo. Então, a TAP tem oito ou dez serviços diários para o Brasil, e essa parte que vai para a Europa, você tem que ter conexões imediatas, fáceis, em Lisboa para outros países europeus. Quer dizer, essas estratégias todas, operacionais, marketing, comerciais, elas são importantes para explorar esse enorme mercado. Para além disso, para além disso, tem os países do norte da África que nós estamos notando aqui que eles estão desenvolvendo um tráfego interessante para o Brasil. A Egipter, por exemplo, está anunciando que vai fazer um voo direto para São Paulo. Uma parte desse tráfego, seja de negócio ou de turismo, por que não ele ser feito via Lisboa e não pela companhia local do Egito? Nada contra a companhia lá. Aliás, eles estão em uma evolução tecnológica bem interessante, eles, a Etiópia. Então, tem um tráfego forte também que está se desenvolvendo da África acima do Saara que pode ser canalizado via Lisboa para o Brasil, especialmente quem não vai para São Paulo. Claro, São Paulo é uma parte da demanda por causa dos negócios que nós temos aqui, a concentração econômica é muito forte. Mas, às vezes, uma captação cruzada de um turista, como eu falo, do Nordeste que quer conhecer o Egito, ele via Lisboa, é muito mais confortável que ele descer a São Paulo, ele pegar três horas de avião do Ceará para São Paulo para depois pegar um voo da Egiptera. Por que não ir a Lisboa? Às vezes, fazer até um stopover de alguns dias aí. Então, eu vejo assim, doutor Massano, um potencial na TAP. E voltando à sua pergunta, a língua portuguesa nos é muito cara, o brasileiro se sente confortável mesmo que ele fale em inglês. Eu falo por mim, eu tenho um inglês que é razoável pelos anos de trabalho aqui, mas é um prazer você falar na sua língua nativa, você se sente mais acolhido, dá a impressão que você está na sua casa. E essa é uma vantagem comercial que tem que ser explorada pela TAP. As companhias brasileiras exploram, a Fran sempre fez isso, a gente voava com um dizer ali, orgulho de ser brasileira, quer dizer, o sujeito chegava em Paris, está todo mundo ali falando português, o cara se sentia, pô, já estou em casa, vários passageiros falaram isso, agora estou em casa, ele chegava no Charles de Gaulle e estou em casa. eu acho que essa visão, esses potenciais de captura de tráfego tem que ser maximizados e a minha opinião pessoal é de que qualquer embate político, quer dizer, seja assim, viés estatizante, viés liberalizante, ele tem que ser abandonado em prol do interesse nacional, que é vocês terem uma TAP forte, porque a TAP sendo forte é bom para Portugal, é bom para o Brasil também, a gente torce muito para que isso aconteça. Ok, muito obrigado. Rui? Estimado Rui Amparo, diretor da ABR, estimado João Maçano, meu querido amigo, presidente do Conselho Regional de Lisboa, muitíssimo obrigado. E para o encerramento desses diálogos lusoatlânticos, João, vou fazer uma surpresa para o Rui. e o Rui, dentro deste vasto currículo que possui, vasta experiência com relação às companhias aéreas, eu não comentei, ele tem dois títulos, vou assim dizer, que são muito mais importantes do que quaisquer experiência que ele amealhou ao longo de sua vida. O Rui Amparo, João, é filho da doutora Olinda Amparo, Olinda Mendes Amparo, médica fundadora do Hospital da Unimed Sorocaba, que nos deixou o ano passado, mas que sempre é lembrada aqui nos meios de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. E também é filho do Rui Amparo, fundador também da Unimed e reconhecidíssimo médico aqui em nossa região. E eu não podia deixar de registrar formalmente nesses diálogos luso-atlânticos essa homenagem, que se o Rui é esta pessoa com vasta experiência, forjado pelos pais que teve, é esse o resultado. Então, Rui, muitíssimo obrigado pelo convite de aceitar os nossos, participar dos nossos diálogos ruso-atlânticos e eu tinha que registrar essa homenagem para ti, mas, em verdade, para a doutora Olinda, para o doutor Rui Amparo, que eu tive a grata satisfação de conhecê-los. Muito obrigado, eu queria agradecer muito, viu, Rui? Muito obrigado por esse trecho final aqui, você sabe do apreço que a família tem por você. Doutor Massano, é um prazer lhe conhecer, quando eu for a Portugal, nós precisamos conversar pessoalmente, quer dizer, é sempre bom conversar com pessoas inteligentes, preocupadas com o negócio, eu queria encerrar agradecendo muito essa oportunidade, é uma honra realmente, a gente falar de aviação e falar de Portugal, eu só queria ressaltar aí, a minha mãe fez uma viagem a Portugal, ela achou a certidão de nascimento da minha avó, que estava na Universidade de Coimbra, e lá em Lousã, ela saiu batendo de porta em porta e achou primas e irmãs que ela não via desde o nascimento, porque a minha avó migrou para cá e nunca mais tinha voltado para Portugal, e a minha mãe tinha uma honra danada de ser filha de portugueses, de ter feito essa viagem, quando o Rui nos encontrava lá em casa, volta e meia, ela sempre falava da única viagem que ela fez para Portugal, que foi muito importante, então Portugal, para nós, é algo super importante, e foi importante para mim profissionalmente, porque a TAP foi uma das nossas guias, em segurança de voo, na TAM, quando ela estava nascendo para o voo internacional, eu sempre fui muito grato ao corpo técnico deles, que sempre foi muito, muito forte, reconhecido ainda é hoje, a parte técnica da TAP é admirada no mundo, e isso é algo sempre a ser preservado, então, muito obrigado aos senhores doutores aqui, foi uma grande honra falar com vocês. Obrigado, estes foram os Luso Atlânticos, com o Rui Vadaró, João Maçano, e hoje, com a presença especial do Rui Amparo. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast. Obrigado.